Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Jogatech E hoje nós vamos continuar com o jogo Age of Origins Tower Defense Só que agora nós vamos em mais uma missão aqui Eu consegui evoluir um pouquinho mais minha base para poder jogar essa fase aqui Eu joguei aqui a 11 e já estou treinando ela para conseguir passar Mas eu vou mostrar para vocês como passar da fase 10 No vídeo anterior eu passei a fase 9 e agora eu vou passar a fase 10 Aqui eu vou dar um pause para poder armar todas as armas aqui direitinho Do jeito que foi feito com o que eu fiz naquela hora, quando eu ganhei Vamos colocar metralhadoras aqui, mais uma metralhadora aqui Eu vou colocar uma tesla aqui bem na curva para poder travar vários monstros aqui Vou colocar metralhadora que ela atira bem de longe Outra metralhadora aqui porque ela atira bem de longe também Aqui eu vou colocar uma outra tesla E aqui eu vou colocar um laser Para dar aquela destruída final Aqui eu vou colocar um lança-mísseis para ele pegar dano em área Aqui eu vou colocar uma outra metralhadora também Ela está meio isolada ali, então ela não gastar muito dinheiro de pegar uma arma boa Aqui eu vou colocar uma metralhadora Aqui eu vou colocar uma tesla para pegar essa curva aqui também Vou colocar um laser aqui para ele dar uma... Eu vou colocar um laser desse lado aqui para ele dar toda a volta do laser aqui matando E eu vou colocar uma metralhadora aqui E agora eu já posso evoluir alguma arma Quais as armas que eu vou focar na evolução? As armas aqui do meio que podem dar dano tanto em cima quanto embaixo Vou pegar esse lança-foguetes aqui e vou dar essa metralhadora aqui também Já vou dar um play aqui Agora vamos já dar uma aceleradinha porque acabou o meu dinheiro Até juntar dinheiro de novo vamos deixar o neto passando aqui Está vendo que ele vai dando dano aqui e quando ele passar lá para cima A gente já consegue também já pegar as armas ali Nessa metralhadora eu vou ativar esse laser depois aqui para ele começar a dar dano aqui em cima também Passou, matou todo mundo, o pessoal nem saiu da casinha ali Esse laser aqui Agora eu vou começar a ativar as outras armas aqui em volta Daqui a pouco quando começar a sair cara aqui em cima que é o problema Eles vão chegar aqui, esse laser de baixo vai dar dano ali também Isso é bom, está trabalhando todo mundo ali Eu vou ativar aqui agora essas armas aqui Eu vou carregar elas aqui Vamos ativar essa outra aqui também, subir o nível dela O problema é que daqui a pouco ela está começando a sair ali, está vendo? Então a gente precisa subir o nível dessas armas aqui, agora Aqui ninguém está passando quase, aquilo ali já vai morrer já O problema é aqui, eu passo um monte de cara muito rápido ali Vamos subir essa arma aqui Eu vou subir o nível dessa Tesla Aqui de baixo Para poder travar os dois lados deles Vou subir essa Tesla aqui também O foco é matar esses daqui Vou subir essa metralhadora aqui também Para ver se ela consegue mais um nívelzinho Para subir, ela já começa a dar dano aqui em cima também Vamos ver agora a próxima onda Que é a onda 3, a onda 4 já A linha não está dando, aquela metralhadora não está dando dano ainda Esses bichos são bem rápidos Eles saem muito rápido dali Vamos aqui subir aqui, tomara que a gente consiga Eu vou subir o nível desse meu Dessa metralhadora aqui Ai laser, vira para cá laser Ufa Matou Beleza Vamos subir o nível dessa metralhadora aqui também Nível 3 Já está no máximo Subir essa metralhadora aqui Nível 3 também O ruim é que esses lasers aqui Eles atiram para cima Um pouco me atrapalha um pouco Aqui Vai laser, aponta para cá Ufa Consegui Aponta para cá O laser detona muito Esse laser nível 3 Agora eu vou subir essas aqui Que estão no nível 1 Está no nível 3 Nível 3 Nível 3 Está tudo no nível máximo Quase aqui Eu vou subir essa metralhadora aqui Para o nível Nível 3 aqui também Assim que eu conseguir Vamos subir essa metralhadora aqui também Para ela detonar Esses caras aqui embaixo Ajudar a liberar o laser Beleza O laser Aplicou aí Nível 3 aqui Beleza Está ali em cima Está todo mundo no nível 3 Só falta esse aqui Nível 3 Que eu vou subir agora Legal Agora aqui eu vou subir Nível 3 Aquela metralhadora lá em cima Essa aqui Aqui está todo mundo no nível máximo Desse lado de cá Deixa a falta lá Está todo mundo morrendo Já foi todo mundo embora Só falta o último chefão aqui já E aqui a missão já está completa Né pessoal Vocês viram aqui Como que foi aqui as evoluções Tem que seguir mais ou menos Essa ordem aqui A gente evolui as metralhadoras Sempre focando na evolução Desse corredor principal aqui E desse outro aqui de cima Esse chefe aqui já vai morrer Com esse laser aqui agora Que quando ele pegar o poder máximo dele Ele já fica muito forte Pelo menos a imagem ali é muito forte Beleza As 3 estrelas completas aqui Então fazendo essa sequência que eu fiz aqui Vocês conseguem completar rapidinho Olha aqui Tá bom pessoal Então espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se gostaram deixa o like Compartilha com seus amigos Ativa o sininho de notificações Se inscreve no nosso canal Clica nesse botãozinho em vermelho Para ele ficar sim, ser inscrito E é isso Um grande abraço E até o próximo vídeo Tchau, tchau pessoal Tchau 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 Tchau